Conversa com o meu povo O reino e a fé Acima dele havia um letreiro Este é o rei dos judeus Um dos malfeitores crucificados o insultava dizendo Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós Mas o outro o repreendeu Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma pena? Para nós é justo sofrermos Pois estamos recebendo o que merecemos Mas ele não fez nada de mal E acrescentou Jesus lembra-te de mim quando começares a reinar Ele lhe respondeu Em verdade te digo Hoje estarás comigo no paraíso A situação dos três condenados É a mais crítica que se possa pensar No entanto Alguém é capaz de dar um verdadeiro salto O salto da fé Que supera as circunstâncias mais dolorosas E abre o horizonte Ao reino de Deus Reino eterno e universal Reino da verdade e da vida Reino da santidade e da graça Reino da justiça, do amor e da paz E da dura realidade da cruz Brotaram as fontes Da evangelização Jesus Cristo Verdadeiro Deus e verdadeiro homem Revelou-se Apaixonado pelo reino de Deus Anunciou o reino Anunciou o reino com toda força Indicou seus sinais na natureza e na vida das pessoas Proclamou o presente e ao mesmo tempo por vir Alertou para o fato De que este reino se encontra perto de nós Seus discípulos Percorrerão o mundo inteiro Para chegar aos confins da terra Descobrindo as sementes do reino de Deus Plantadas pelo Espírito Santo Mostrando as presentes Proclamando a boa nova da salvação E realizando o próprio reino na igreja Testemunha e presença Do domínio de Deus Só que Deus não domina Com os critérios E as modalidades correntes Falar de reino de Deus Exige pensar em semente Luz Fermento Grão de trigo que morre para dar a vida Até o fim dos tempos Quando o Senhor vier em sua glória Este reino Qual trigo no meio do joio Será provocado pela presença do mal Ainda que os discípulos de Jesus Saibam com certeza Com a certeza da fé Que a vitória será do bem E da verdade Ele Jesus Cristo É Senhor da história Princípio e fim Alfa e ômega Da aventura humana Nele está a vida verdadeira E o sentido de toda a procura Do bem e da verdade Se parece muito bonito e confortador Afirmar tais verdades Bem sabemos que elas pertencem Ao âmbito da fé Sem a fé A realidade será compreendida de forma diversa Tanto que aparecem dois modos Para encarar a vida Ambos fadados a bloquear o sentido da própria existência De um lado Perder de vista a eternidade Para a qual fomos criados por Deus Justamente por não enxergar a maravilhosa realidade de criaturas Em que nos encontramos Não aceitar ser criaturas Não aceitar ser obras primas de Deus É o maior desastre As pessoas que vivem assim Só acreditam em si mesmas E naquilo que veem com os olhos da carne É a pretensão de autonomia absoluta Na qual somos apenas obras do acaso Ou quem sabe De processos físico-químicos da natureza Pelo que? Qual é a consequência? Lembrando uma palavra do apóstolo São Paulo Citando pessoas que não acreditavam na ressurreição Comamos e bebamos Pois amanhã morreremos Outro lado É possível enxergar a existência Como uma fatídica destinação de sofrimento Com a qual o pessimismo se instala E corrói as pessoas De Deus se tem apenas medo Pois ele é visto Como um vigia implacável Como um juiz severo Pronto a condenar os atos humanos A fé se reduz à crença Os mitos se instalam O medo ocupa o coração E cresce o risco do fanatismo É o outro lado de uma medalha Com a qual se pretende Pagar o preço Da passagem pela vida Sabemos que nenhuma das duas visões É a autêntica fé cristã A fé cristã Do homem e da mulher Que se encantam pelo reino de Deus Escancara novas E inusitadas oportunidades Jesus Cristo é o centro da fé cristã O cristão crê em Deus Através de Jesus Cristo Que nos revelou a face de Deus E é Deus com o Pai e o Espírito Santo Ele é o cumprimento das escrituras Aquele em quem acreditamos Aquele que em nós Começa e completa a obra da fé Jesus Cristo Consagrado pelo Pai No Espírito Santo É o verdadeiro realizador Da evangelização Com a qual a igreja se apresenta Diante do mundo A missão de Cristo Continua no espaço e no tempo É um movimento que parte do Pai E com a força do Espírito Santo Conduz a levar a boa nova A igreja é o instrumento Dessa obra de Cristo Unida a ele como corpo a cabeça Como o Pai me enviou Também eu vos envio E soprando sobre os discípulos Disse recebei o Espírito Santo O próprio Cristo O próprio Cristo quis transmitir A igreja A missão E o fez e continua a fazê-lo Até o fim dos tempos Infundindo o Espírito Santo Nos discípulos Dando-lhes a força Para proclamar a libertação Aos cativos E aos cegos A recuperação da vista Para libertar os oprimidos E proclamar um ano da graça Do Senhor Nossa vida cristã É resposta a este imenso amor de Deus É fundamental Reavivar o desejo ardente De anunciar novamente Jesus Cristo Nos últimos tempos É uma observação feita Pelo então Papa Bento XVI Aconteceu o avanço De uma desertificação espiritual Já se podia perceber A partir de algumas páginas trágicas da história O pouco valor dado à vida no mundo sem Deus Mas agora infelizmente Vemos que o vazio se espalhou Mas é precisamente a partir da experiência Desse deserto Desse vazio Que podemos descobrir a alegria de crer E a sua importância vital No deserto É possível redescobrir o valor Daquilo que é essencial para a vida Há sinais da sede de Deus De um sentido para a vida Ainda que muitas vezes expressos De modo confuso ou negativo E no deserto existe sobretudo Necessidade de pessoas de fé Que com as suas próprias vidas Indiquem o caminho para a terra prometida Mantendo assim viva a esperança A fé vivida A fé vivida abre o coração à graça de Deus Que liberta do pessimismo Na conclusão do ano da fé Amanhã Nasce uma nova perspectiva de missão Neste final de semana A igreja acolhe Um impulso evangelizador novo Com a exortação apostólica Evangelium Gaudium Do Santo Padre O Papa Francisco Que será apresentado à igreja amanhã É uma nova força Para a evangelização É lindo encontrar isso na igreja O Espírito Santo Sempre suscita coisas novas e diferentes E cada vez melhores O reino de Deus É de novo anunciado Com novo ardor Novos métodos Novas expressões Deus seja louvado Porque não podemos parar Permaneça conosco Daqui a pouco Continuamos esta Conversa com o meu povo Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Neste final de semana Acontece O encerramento do ano da fé Aqui em nossa arquidiocese Às 17 horas Ali no Santo Alexandre Na Praça da Catedral Nós teremos uma sessão solene Muito bonita Promovida pelo Fórum Dos movimentos Da nossa arquidiocese Ali vai haver Apresentação de coral Nós teremos uma bonita Palavra do professor Ricardino Lassadier Sobre o ano da fé Uma celebração Muito boa Que todos estão convidados A participar É uma tarde De convivência De manifestações artísticas A qual se segue Uma pequena posição Para a nossa Catedral Metropolitana De Belém Ali atravessando a praça Com a participação Dos movimentos Eclesiais Ali nós Teremos o canto Das vésperas Diante do Santíssimo Sacramento A benção eucarística Desse encerramento Do ano da fé Depois fazemos um pequeno Conosco A partir das 17 horas Lá no Santo Alexandre E em seguida A Santa Missa Na Catedral E a cerimônia Na Catedral Será transmitida Pela nossa TV Nazaré E todos estão convidados A acompanhar É um momento festivo De ação de graças De celebração Louvor a Deus Por tudo que Ele realizou Em nossos corações E na igreja inteira Durante este ano Da fé Na última quinta-feira Nós tivemos Um encontro Dos sacerdotes Da nossa Arquidiocese Quando foi eleito E constituído O novo Conselho Presbiteral Da nossa Arquidiocese Quando foi Também comunicado Oficialmente Ao clero E eu Aviso isso A todos agora Nós Reorganizaremos O cabido Da nossa Arquidiocese No princípio do ano Haverá a nomeação Dos novos cônigos Porque a nossa Arquidiocese Tem uma história De ter o seu cabido Hoje Nós temos Três sacerdotes Que fizeram parte Do cabido Metropolitano Cônigo Davi Laredo Cônigo Raul E também O Mons. Geraldo Menezes Que era do cabido Eles são Cônigos eméritos Porque já passaram Da idade limite De participar Do cabido Formalmente E então No princípio do ano Haverá a nomeação Dos doze cônigos Que farão parte Do cabido Da Arquidiocese De Belém A este grupo De cônigos Caberá uma responsabilidade Muito importante Acompanhar as construções Das igrejas Supervisionar A análise E aprovação De todas as construções De igrejas Fazer todos os contatos Com os órgãos Competentes A respeito De todos os prédios Históricos Da nossa Arquidiocese Fazer todo o acompanhamento Da manutenção Deste patrimônio Histórico Precioso Que nós temos Na Arquidiocese De Belém Eles serão Constituídos Como cabido Catedral Com estas funções Específicas E aqui Nós reconhecemos A importância Destes sacerdotes Que assim Serão constituídos Em momento oportuno No princípio do ano Nós faremos A nomeação Destes cônigos Que depois Tomarão posse Das suas funções Em momento Adequado São passos Que nós damos E que são muito Importantes Para a nossa Vida de igreja Todas as grandes Dioceses Do Brasil Que tinham Já organizado O seu cabido De cônigos Fizeram esta Regulamentação Nova E cabe a nós Agora fazer o mesmo Como várias outras Dioceses E acrioceses Do Brasil O fizeram E nós agora Já estamos fazendo Já em previsão Da celebração Dos 400 anos Da evangelização Da Amazônia E 400 anos Da cidade de Belém E depois É claro Em 2019 Os 300 anos Da diocese De Belém Deus nos ajude A valorizar Todas essas coisas Que fazem parte Da nossa Realidade de igreja E agora Vamos às perguntas Que várias pessoas Nos enviaram São perguntas Feitas especialmente Lá na paróquia De Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro E vamos ouvir Essas perguntas E buscar juntos As respostas Cleide Lúcia Vamos ouvir O que ela perguntou D. Alberto Como nós missionários Devemos nos preparar Para os 400 anos De fundação Da cidade de Belém Muito obrigado Cleide Veja que a sua pergunta Se liga também Aquilo que eu dizia Como a nossa Arquidiocese Se prepara Para esses 400 anos Projeto Igreja de Belém Em missão Que já está Implantado Na grande parte Das nossas paróquias Faltam ainda Algumas No entanto Nós já temos Experiências missionárias Espalhadas Por toda a parte Agora no princípio Do ano A coordenação De pastoral Vai começar A formação Do Belém Em missão Jovem Nós temos Muitos trabalhos Que estão acontecendo A nossa Arquidiocese Completará No ano De 2016 Um roteiro De oração E de formação Com o catecismo Da igreja católica Através Das peregrinações Preparatórias Auxílio De Nazaré Se Deus quiser Quando chegarmos Em 2016 Será possível Ter uma publicação Que acompanhe Todo o catecismo Da igreja católica Feito pouco a pouco Aqui em nossa Arquidiocese O trabalho missionário A formação Das paróquias A formação De agentes No ano De 2016 Nós implementaremos O trabalho De formação De ministros Da palavra Ministros Da comunhão Ministros De coordenação De comunidades Ministros Para as exéques Homens e mulheres Que serão preparados Para essas funções Então É um trabalho Que nós estamos fazendo Mas a sua pergunta É Como nós missionários Significa Que você Cleide Está envolvida Nesse trabalho missionário Implantar As atividades Do Belém Missão Em cada recanto Da paróquia Todas as paróquias São chamadas A multiplicar O número De comunidades Durante Este período Em preparação Para os 400 anos Da evangelização Da Amazônia E da cidade E da cidade de Belém E é claro O congresso Eucarístico Que estamos preparando E que Será Uma ocasião Privilegiada Para todos nós Dentro de Pouquíssimo tempo Vocês Tomarão conhecimento Do Logotipo Da logomarca Da nossa Do nosso congresso Eucarístico Nesses dias Tivemos uma bonita reunião A respeito Desse assunto Mas eu devo ainda Aguardar Para Divulgar No momento oportuno Com todos vocês Ouçamos agora Clóvis Cunha Da paróquia De perpétuo socorro Eu gostaria de saber Como a gente Como guarda Como a gente pode Evangelizar Os nossos irmãos Na cura da paróquia Muito obrigado Clóvis Saiba que É uma das coisas Mais lindas Que existem Em nossas paróquias É a organização Das várias guardas Como que Guarda pode Evangelizar Especialmente No acolhimento Das pessoas Os guardas E as guardas Que existem Nas diversas paróquias Saibam Que a grande Tarefa É receber Bem Acolher Bem É evangelizar Tratar bem As pessoas Fazer com que As pessoas Encontre o seu espaço Na igreja Que elas Se sintam Valorizadas Se sintam Bem recebidas É evangelizar Outras pessoas Terão outras tarefas Mas guardas Em que eles fizeram Eles fizeram a primeira Eucaristia Pergunto Dom Alberto Eles podem Comungar Muito obrigado Pela sua pergunta Aliás De vez em quando Voltam a pergunta Semelhante A esta Nós encontraremos Muitas pessoas Que estão Em situações Semelhantes Aquela Que foi agora Descrita Pense um pouco Uma pessoa Numa família Que por um motivo De tratamento De saúde Não pode tomar Todos os alimentos Essa pessoa Não fica excluída Da família Ao contrário Merece Toda a atenção Da família Na grande família Da igreja Nós temos Pessoas Que por circunstâncias Ficaram machucadas Pelos próprios Acontecimentos E não tem Condições Para regularizar A sua situação Sintam-se Essas pessoas Participantes Da vida Da igreja Sintam-se Acolhidas Ainda que Não lhe seja Possível Receber A absorção Sacramental Na confissão E não lhe seja Possível Receber A comunhão Sacramental Podem-se Podem sim Ter Vamos dizer assim Duas comunhões A palavra de Deus Que sustenta E a caridade O amor ao próximo São três fontes De comunhão Que temos A cada dia E podemos Buscá-las A eucarística Por alguma circunstância Algumas pessoas Não podem Receber A eucaristia A comunhão Com a palavra O sustento Da palavra Essas pessoas Podem procurá-lo E podem fazer A experiência Do amor Uns com os outros E do amor Especialmente Aos mais pobres É assim Que essas pessoas Podem E devem Se sentir Valorizadas E acolhidas Na igreja Abençoe-nos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Avis winner A TV A TV Valoriz 녹Den A TV É fácil A TV A TV Legenda Adriana Zanotto